Segundo o sargento César, que é o comandante da PM de Ipiranga, que fica a cerca de 70 quilômetros aqui de Sorriso, a polícia militar recebeu a informação de que um tal de doguinho estaria comercializando drogas ali na região do bairro Beija-Flor. Porém, quando a PM chegou na residência, encontrou apenas um rapaz que autorizou que a PM adentrasse a residência. No local foram encontradas várias porções de maconha e também de pasta base de cocaína. Após receber várias denúncias do comércio de entorpecentes na rua Beija-Flor, deslocamos até o local, onde foi feita a abordagem de um indivíduo nas proximidades da residência, o qual era a denúncia. A princípio, nada foi encontrado com ele, mas em conversa com o mesmo, ele relatou que morava na residência e que era usuário de entorpecentes. Então, com a autorização do mesmo, a gente adentrou a residência, onde no interior dela foi localizado a droga apreendida, 19 cabecinhas de pasta base de cocaína e 11 de maconha, bem como dinheiro trocado e papel filme, que é utilizado para o embalo do entorpecente, caracterizando assim o tráfico naquele local. Segundo ele, a droga não seria dele, a droga seria de um tal de doguinha, o qual ele só distribui, faz o serviço de mula para o doguinha. Diante disso, com o material apreendido e com as evidências do tráfico naquele local, a gente fez a detenção do mesmo e do material da droga e do dinheiro e foi encaminhado para a polícia civil de sorriso, o qual vai tomar as medidas, haja visto que os dois detidos são dois menores. Eu volto com você no estúdio Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.